Amar é coisa boa, mas nunca foi pra mim Vai como a meia doa, vai como foi no fim Vai como a meia doa, vai como foi no fim Se o anjo viva e se entrega de clamar Vai como foi, eu mesmo vou não saber mais Vai como foi, eu mesmo vou não saber mais E um pedido de jovem, vou não saber mais Vai como foi, eu mesmo vou não saber mais Vai como foi, eu mesmo vou não saber mais O que é que foi, eu mesmo vou não saber mais É um pedido de que eu venho, quem vai coisas boa A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau